Era pra ter sido só uma brincadeirinha Era pra ter sido só uma brincadeira Pega mas não se apega não Usa massa no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca vencei Era pra ter sido só uma brincadeira Pega mas não se apega não Usa massa no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Dói só de pensar, nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Não me apegar Mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolomim do sol do abado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olhar pra mim Eu gosto assim Tá pra você É uma louqueira Disposta a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até mais de desespero Que sou eu sem ela Eu danço Quando essa fumaça Me abraça no convencível Segura minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto Não pegava não Hoje nós poda pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós poda pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente Meio bagunçado Cheguei com um rolê Cheguei com um rolê no som topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olhar pra mim Eu gosto assim Tá pra nascer Uma louqueira Eu disposto a soltar no dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até mais de desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçando com vestível Segura a minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto Não pegava não Hoje nós poda pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós poda pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Clínica, meu dente A minha oficial Manda alusão pra galera O Cgib Feste Tamo junto aqui no abraço Só tá já importado acessórios O melhor Cê tá achando que vai Não vai Não vai me esquecer não Ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração por favor Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu E só tem eu Volta pelo amor de Deus Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Ainda tô aqui Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu E só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu E só tem eu Volta pelo amor de Deus Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Meu parceiro Meu parceiro Bruno Salles Aquele abraço Médio Nilson Tamo junto Médio Você pediu pra terminar Quase que falei Até que enfim Pedi o dedo no olho pra chorar E por tempo querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada Na madrugada Eu não parava de ligar Fala a verdade Eu que não quis atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz do que acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois E a melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz do que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E portanto querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade Eu que não quis atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz do que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois E a melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz do que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Eita sofrência Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Bora aí de divulgações Pra cima meu filho Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arrisgar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Bora, Zola, Cássio Rão Já selemos meu fotógrafo, tamo junto Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos só faz vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se gostei você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já voltei te superado Eu já voltei te superado, amor Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já voltei te superado, amor Uou, 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 uou Ô, perecimento já e lanches o melhor Bora, calmo Bora, sacoé seu sacana, bora, galego Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco você vai ver o teu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já voltei te superado, amor Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já voltei te superado, amor Eu já voltei te superado, amor Buscar seus apaixonados Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto ter que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestouro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas bocas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestouro Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestouro Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas bocas se escassem procurando o outro Como se duas bocas se escassem procurando o corte Você com raiva dá minha cara e eu só com raiva Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestouro São dois corações disputando quem é o mais forte Manda um abração pra galera dos caminhões truques Todos os caminhões dentro do Brasil, tamo junto Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meio de mim venceu Coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar Cada um fosse um ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Carver e amor São duas coisas que não servem frio Clínica, meu dente, a minha oficial Bora, meu parceiro Fernando Prazeres, aquele abraço Carreta Pitbull, meu parceiro Alcione Paredão, aquele abraço E já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meio de mim venceu Coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida Coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida Cada um fosse um ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um fosse um ponto final Às vezes eu começo e não fim É melhor terminar É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô querendo enganar Não me pego do nada Olhando seus espaços Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Seu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário Tama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas me pego do nada Olhando seus espaços Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu ainda não superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Seu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário Tama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário Tama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário Tama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Amar você demais é meu defeito Amar você demais é meu defeito Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria, negaria até a morte Negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem mais esforço, tirar minha roupa com teus olhos Me deixa tonto com teus olhos E eu sem querer me apaixonei Não lutei, não revidei esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Desde o segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Bora revê, volta pra tocar meu filho Bota a lozão pra rapaziada da santa Aquele abraço Bora lendo, volta a sabendo pra tocar Empurra, bora dentro do cavalo, tamo junto Bora duelo Bota a lozão especial Fabizinho Produções Rodrigo Produções Rapaziada Sucesso Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem paz e esforço, tira minha roupa com teus olhos Me deixa tonto com teus olhos E eu sem querer me apaixonei Não lutei, não revidei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mandar abração pra galera do Portal do Arrocha A história na Toca e Teste Tamo junto Meia noite Restaurante de esquina Mesa doze Meia garrafa de bebê Eu falo que vou terminar Sem começar a chorar E mudar de assunto E eu respiro fundo E vou sentar um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Na sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Na sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não dei Lucas Salles do violão Arrebenta meu filho Manda um beijão pra todos meus fã clubes Da banda Toca e Teste Tamo junto Aquele abraço Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto E eu respiro o fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Na sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Na sua vida e me amou Chorando Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Na sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Na sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não dei Chai Lachis O melhor Tamo junto Bora ali Bora calma Bruno Salles O canal oficial Doa Rocha Se você não quer ela Então não atrapalha Que a passagem tem gente esperando Se você não quer ela Larga a mão Que uma mulher desta merece uma mão E te dê carinho Amor e atenção Ao contrário de você Deixou na solidão Vai ligar embriagado Lembrando tudo que perdeu Quando menos esperar Quem vai tá com ela Sou eu Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto Que ela faz gostoso Me chamando E essa é mais uma nossa Bora Alisson Lima Meu parceiro Vitora Gal E Gilberto Tamo junto Aquele abraço Se você não quer ela Então não atrapalha Que a passagem tem gente esperando Se você não quer ela Larga a mão Que uma mulher dessa Merece uma mão E de ter carinho Amor e atenção Ao contrário de você Deixou na solidão Vai ligar embriagado Lembrando tudo que perdeu Quando menos esperar Quem vai estar com ela Quem vai estar com ela Sou eu Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender Não vai te atender Me chamando Custa serrante divulgações TFC Outro peixe Tem outro peixe Mordendo seu anzão Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama E ele não tem Ele não tem Meu amor safado Suado Gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu pouco Meu amor safado Suado Gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu asnão Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem só prato em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Que é o Mix Studios o melhor, tamo junto Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Segura a pressa mundial aí, ó A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo teu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados Fazemos mil loucuras como amante Pergunta onde Com quem sai Mas nós compram miserificante É muito casal Falando que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal Falando que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar Um romance desapegado Carreta desmantelo Meu parceiro já No Sergipe tamo junto A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo teu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados Fazemos mil loucuras como amante Pergunta onde Com quem sai Mas nosso compromisso é dificante É muito casal É muito casal Falando que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal Falando que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal É muito casal Falando que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar Um romance desapegado Lídeo divulgações Para Alves, Elis de Detenimentos E Lirica Trios E de Treinário Porte Alô meu parceiro Adelson Pagodão Meu parceiro Bacião Paredão Minha equipe Sêncio Grofe Arrocha Falei que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto E eu tento te dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade Eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo Pra te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo Tem contração Basta você me ligar Que eu vou correndo Que eu vou correndo Tem contração Eu vou correndo Tua rocha Se eu bebo ligar Seria um super herói Seria um super herói Seria um super rei caída O meu super poder É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida Gastão Gastão traz mais Mas eu não Mas eu não 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 Atrás de quem? Só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Seria um super-recaída O meu super-poder é correr Atrás de quem? Só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Seria um super-recaída O meu super-poder é correr Atrás de quem? Só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Seria um super-recaída O meu super-poder é correr Atrás de quem? Só ferra com a minha vida Garçom, traz mais outra quintonida Sucesso! Meu parceiro Gustavo Serrante Divulgações, tamo junto! Eu sofri demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição O ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição Do ranking de amores da minha vida Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição Do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição Do ranking de amores A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição Do ranking de amores da minha vida Bruno Salles O canal oficial do Arrocha O canal oficial do Arrocha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto